Na Revista Bióica, somos uma iniciativa latino-americana independente e colaborativa dedicada à educação e à comunicação socioambiental inspirados nas possibilidades latentes entre meio ambiente, ciências, cultura, arte e sociedade promovemos a troca de conhecimentos de forma criativa e acessível em espanhol e em português Invitamos a ser parte deste projeto a compartilhar suas descobertas de pesquisa e suas experiências e opiniões Conheça nossas sessões em revistabióica.org Inspire-se e envie suas propostas de publicações para impulsionar juntos diálogos sustentáveis e transformadores Esperamos vocês Esperamos 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 por você Esperamos 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 Esperamos